Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 5 de junho de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade, com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Natalho e na edição de hoje você fica sabendo. Prefeitura abre 10 novos leitos no centro de internação pediátrico. E ainda, Uberlândia registra aumento de mais de 100% no potencial de consumo em 8 anos. Essas e outras notícias a partir de agora, na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Em mais uma medida para atender a população diante do aumento de casos e internações pelas síndromes respiratória aguda grave e gripal em Uberlândia, a Prefeitura já providenciou a montagem e funcionamento de 10 novos leitos no centro de internação pediátrico Dr. Hélder Castro de Bastos, o CIP. A estratégia segue o plano de ação determinado pelo prefeito Odelmo Leão e visa otimizar o fluxo e garantir atendimento especializado neste período, conforme o decreto publicado no Diário Oficial do Município. O CIP, que já contava com 28 leitos destinados a crianças com até 12 anos, passou a oferecer 38 lugares. Deste modo, as crianças com quadros leves ou moderados podem ser encaminhadas das unidades de atendimento para o centro de internação. Além dessa medida, a Prefeitura de Uberlândia já reforçou as equipes para atendimentos dos casos verdes e azuis das síndromes respiratórias no pronto atendimento, das 4 da tarde às 10 da noite, das seguintes unidades. Houve igualmente reforço da equipe de enfermagem para otimizar as medicações e assistência ao paciente e do atendimento virtual. Marcação pelo ZAP da Prefeitura pelo número 34-3239-2800. Novos leitos também foram abertos no centro de internação municipal. Além de tudo isso, reforçamos a importância da vacinação para prevenir casos graves de síndromes gripais. A vacina contra a gripe está disponível nas 74 salas de vacina de Uberlândia e no Terminal Central. Aumento do potencial de consumo em Uberlândia passa de 100% em 8 anos. Conforme o IPC MAPS, a projeção para Uberlândia em 2024 é de R$ 34,189 bilhões na aquisição de produtos e serviços como mobiliário, eletrodomésticos e alimentação, dentre outros. Dessa forma, o potencial de consumo local cresceu 100,7% nos últimos anos, uma vez que, em 2016, foi apurado o valor de R$ 17,035 bilhões. O aumento foi registrado no período de 2017 até 2024 durante as políticas públicas adotadas pela Prefeitura de Uberlândia sob gestão do prefeito Odelmo Leão para estimular o desenvolvimento econômico e social da segunda maior cidade de Minas Gerais. Os dados integram a nova edição de pesquisa recém-liberada pela IPC Marketing Editora, especializada há 30 anos no cálculo de índices de potencial de consumo e que usa como referência fontes de órgãos oficiais, entre os quais estão o IBGE e o Ministério do Trabalho e Emprego. O estudo também mostra que Uberlândia subiu no ranking nacional. Em 2017, o município estava na 27ª posição. Em 2024, Uberlândia saltou para a 22ª colocação em potencial de consumo no Brasil, ficando à frente de capitais como Vitória, Maceió, João Pessoa, Macapá, Rio Branco, Palmas e Cuiabá. Vamos a um breve intervalo e na volta tem Giro de Notícias. Você sabia que aqui em Uberlândia tem 11 unidades do NICA? Que cuidam de mais de 1.500 crianças e adolescentes. Tem esporte, música, oficina de mini-chefe, robótica e muito mais. E o Uberlândia também cuida de outros jovens de mais de 60 anos. De 2017 para cá, a Prefeitura construiu um novo condomínio do idoso e triplicou a capacidade de atendimento dos CEAIs. E já já tem uma unidade novinha no Morumbi. Essa receita não tem erro. Só de cursos profissionalizantes. Saltamos de 6 para 105, totalizando mais de 37 mil vagas oferecidas. É uma oportunidade de show para quem quer aprender uma profissão. Uma cidade que cuida. É uma cidade que faz. Giro de Notícias Continuam abertas as inscrições gratuitas para a primeira etapa do primeiro Circuito de Pesca Esportiva de Uberlândia, promovido pela Prefeitura de Uberlândia por meio da FUTEL e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O torneio acontecerá em três etapas e a primeira será dia 29 de junho na Represa de Miranda. As inscrições poderão ser feitas até 27 de junho pela plataforma Online Prosas ou em três pontos físicos. Cada equipe inscrita deverá entregar uma cesta básica à organização do evento, para posterior distribuição por parte da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Começa neste sábado a quinta Copa FUTEL de Futebol de Campo Master, promovida pela FUTEL. A competição é voltada a atletas com idade mínima de 50 anos e tem a participação de 18 equipes. A primeira rodada terá nove jogos abertos ao público em campos de poliesportivos da FUTEL, sempre às três da tarde. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Edição Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.